E durante um slideshow que a Lorraine estava passando e comentando sobre as fotos Fotos paranormais, de casos que eles já participaram E outros tipos de foto para explicar quais tipos de aparições que existem A Gayle olhou para uma das fotos e falou Cara, eu tenho uma foto muito parecida com essa em casa Ela deu para o ad e o que dava para vê-la na hora É que tinha uma pessoa em pé e uma possível entidade sentada do lado dela A Lorraine, ela fez um slide da foto A Lorraine conseguiu ver com mais detalhes que aquela mancha branca Era na verdade o espírito de uma senhora Que ela estava vestindo umas roupas formais e um casaco por cima E ela estava olhando diretamente para a pessoa que estava em pé Então a Lorraine devolveu a foto para ela e falou que a entidade era uma possível senhora Talvez, né? Uma idosa E com roupas formais E aí, nesse meio tempo, a Gayle falou Eu tenho uma outra foto Que ela foi tirada exatamente segundos depois que a primeira foto foi tirada Então ela levou a segunda foto para o ad e pela Lorraine analisarem Eles fizeram um slide de novo, ampliaram a foto E viram Que na verdade A mulher da foto Era a Gayle Martin Eu sou Anitta Borges E eu sou Fábio Jacques E você está assistindo Arquivos dos Warrens Gayle Martin Gayle Martin foi uma aluna dos cursos de Ed e Lorraine Warren Ela é de Brookfield, Illinois, Estados Unidos Mas antes dela ser aluna Ela participou de algumas palestras dele E foi aí que ela se interessou E se tornou aluna do casal Warren Bom, em uma das palestras que ela foi Aconteceu numa universidade de Monroe Connecticut Nos Estados Unidos E durante um slideshow que a Lorraine estava passando E comentando sobre as fotos Fotos paranormais De casos que eles já participaram E outros tipos de foto Para explicar quais tipos de aparições que existem A Gayle olhou para uma das fotos e falou Cara, eu tenho uma foto muito parecida com essa em casa Muito, muito, muito parecida com essa em casa E aí ela pensou, vou trazer para esses caras darem uma analisada Que pelo visto os caras são bons aqui, né No dia seguinte a Gayle apareceu de novo na palestra dos Warrens Esperou a palestra terminar E foi até eles lá no final Mostrando a foto Falando, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês E apresentou uma foto Só que a foto era muito pequena Muito pequena mesmo Então não dava para ver direito o que estava acontecendo na foto Ela deu para o ad E o que dava para ver lá na hora É que tinha uma pessoa em pé E uma possível entidade sentada do lado dela A Lorraine, ela fez um slide da foto Que os slides na época não eram tipo um Google Presentation, tá ligado? Um PowerPoint Não é? Não era esse rolê Ela fez... Era umas caixonas que você colocava uma imagem assim E ela replicava com o projetor, né? O retro projetor E ele replicava na parede Então, mas para isso acontecer Eles pegavam a foto e ampliavam ela de um jeito E aí com a foto ampliada Ela ia conseguir ver com mais detalhes Só que ela precisava fazer isso na casa dela Não rolava fazer isso na universidade Então a Lorraine pediu permissão à Gayle Perguntando se ela podia levar a foto para casa A Gayle autorizou E é aí que começa a história toda A Lorraine conseguiu ver com mais detalhes Que aquela mancha branca Era na verdade o espírito de uma senhora Que ela estava vestindo umas roupas formais E um casaco por cima E ela estava olhando diretamente para a pessoa Que estava em pé Só que assim Eu não sei Eu acho que na foto devia estar mais nítido Não sei A entidade Porque... Olha aí a foto Vocês viram a foto, né galera? Tipo... É um borrão Eu tenho que me esforçar bastante Para tentar ver alguma coisa assim Não sei se Pelo fato dela De eu ter lido a descrição da Lorraine Sobre a entidade Minha mente já ficou Sugestionada aqui, entendeu? Tipo, ficou um negócio Que aí eu já consigo ver O que ela já falou Já descreveu, entendeu? Talvez se ela tivesse descrito outra coisa Eu teria visto outra coisa Eu não sei O que vocês estão vendo aí? Comenta aqui embaixo Vocês estão vendo essa velha Que a Lorraine está falando? Bom, a Gayle Martin Se tornou aluna oficial De Ed e Lorraine Warren E continuou indo nas aulas E nas suas palestras Então a Lorraine devolveu a foto para ela E falou que a entidade Era uma possível senhora Talvez, né? Uma idosa E com roupas formais E aí, nesse meio tempo A Gayle falou Eu tenho uma outra foto Que ela foi tirada exatamente Segundos depois Que a primeira foto foi tirada Então, ela levou a segunda foto Para o Ed e para a Lorraine Analisarem Eles fizeram um slide de novo Ampliaram a foto E viram Que na verdade A mulher da foto Era a Gayle Martin Por que eles não tinham reparado Até então? Eles não tinham reparado Porque, meu Se te dá uma foto Com uma entidade Você vai reparar Na pessoa Ou na entidade da foto Você vai ficar reparando Mais na entidade da foto, né? E aí, elas não tinham linkado Uma coisa com a outra Eles não sabiam Que ela era aluna deles Foi aí que ela comentou Eu sou aluna de vocês E sou eu na foto Eu tenho uma segunda foto E aí, que eles fizeram a ligação Pegaram essa segunda foto Para analisar E nessa segunda foto A Gayle, ela está em pé Com uma pá de cavar Ela está rindo Porque o marido dela Falou alguma coisa engraçada E a entidade parece estar rindo também Mas enfim Como que essas fotos foram tiradas E por que a Gayle Estava com uma pá de cavar na mão O que estava acontecendo? A verdade, galera Que Gayle Martin e seu marido Eles compraram um chalé Que estava tão velho Que eles precisavam fazer uma reforma E essa foto foi tirada durante a obra E com as informações que a Gayle conseguiu Ela achava que essa mulher Essa senhora que apareceu na foto Era a antiga proprietária Da casa onde ela estava morando atualmente E tipo assim A Gayle, ela tentou se aprofundar Na história dessa mulher Porque ela não conhecia ela pessoalmente Então ela tentou entender, né Até porque foi uma foto Que foi tirada na casa dela, né Se fosse uma pessoa De fato Ela teria visto E foi então que a Gayle Foi até Ed, Lorraine e Warren Para entender melhor Quem que era essa entidade E meu A primeira vez que eles viram a foto Eles não levaram muito a sério Tipo Como eles estavam no meio De uma reforma Eles Tipo Não deram muita atenção Para aquilo No momento, sabe Em uma entrevista que a Gayle Deu para o Seekers of the Supernatural Ela comentou que ela e seu marido Até chegaram a rir da foto Ela achou que a entidade Parecia uma estátua, tá ligado Começou a já Já fazer uma zoeira Com o bagulho Teve um dia especial Que a Gayle Estava assistindo umas palestras Dos Warrens E os Warrens Estavam mostrando algumas fotos De uns casos Que eles investigaram E a Gayle percebeu Que a foto dela Tinha semelhanças Com algumas fotos Que eles estavam mostrando ali E no dia seguinte Gayle levou a sua foto Para Ed, Lorraine e Warren Analisarem Bom, uma das análises Bom, uma das análises de Ed Warren Foi que ele reparou no espírito Que ele está olhando para a Gayle Né, a suposta senhora A suposta velha E ela está quase que se tivesse Se divertindo olhando para a Gayle Fazendo o que ela estava fazendo Né, cavando, escavando lá O quintal Para fazer as reformas E como assim, tipo, se divertindo Ela estava feliz, assim Tipo, estava O Ed acredita que ela estava feliz E na segunda foto Que foi tirada logo depois A velha, ela está Rindo Com a mão na boca, assim Sabe, tipo Quando você começa a dar risada Você, tipo Põe a mão na boca Para dar risada E segundo o Ed Warren Isso mostra que o espírito Sabia Do que a Gayle e o marido Estavam falando E o que eles estavam fazendo Ele acredita muito Que o espírito Dessa mulher Dessa senhora, né Está feliz De eles estarem cuidando Do terreno E cuidando da casa E do chalé, na verdade Porque Pelo que eu entendi Ela faleceu E o terreno Foi negligenciado Durante muitos anos E finalmente Alguém está cuidando Do terreno E do chalé Então Algo que Ela possa estar Orgulhosa Ou feliz De alguém estar fazendo isso E não, por exemplo Brava e irritada Tipo Sai do meu terreno Entendeu? Os Warrens Sentiram isso Os Warrens Acreditam que aquele chalé Foi construído Por essa senhora Ela construiu aquele chalé Dentro da sua propriedade Para o seu único filho O seu filho Ele era médico Em Nova York Então aquela casa Ela tinha a intenção De ser a casa de verão Dele, sabe A casa pra ele Relaxar Pra ele tirar umas férias Ele era completamente Apaixonado por crianças E sua mãe o apoiava Mas teve um verão Que foi durante a pandemia Da poliemelite E o médico Estava em um acampamento De crianças E ele foi contaminado Pela doença Exatamente três dias depois Ele faleceu E isso foi a maior tragédia Da vida da mulher Imagina Nenhuma mãe Espera perder um filho Segundo Lorraine Warren As tragédias criaram A síndrome do fantasma Que fez com que o espírito Da mãe do médico Ficasse presa na terra E a Lorraine acredita Que o espírito dela Pode ter ficado adormecido Até a Gail Martin chegar Até porque antes Não tinha ninguém Naquele terreno E Ed Warren Ele continua explicando Que, por exemplo Se há algum espírito Entidade Num terreno Ou numa casa Quando acontece Algum tipo de reforma Ele fica irritado E muito confuso Ele explica Ele, o Ed Warren Explica Que Eu achei isso Meio estranho Mas ele explica Que o espírito Estava acostumado A transitar Pela casa E aí Por onde era Uma porta Virou uma parede Então ele não está Entendendo mais A logística da casa Só que assim Eu não sei Se acredito muito Nisso não Porque, cara Um espírito Vai bater de cara Com a parede Falar Cadê a porta Eu acho que Eles nem sabem Tipo O que é porta Saber Eu acho que eles devem saber Mas assim Eles precisam Eles não são matéria Entendeu? Matéria física Que não conseguem Passar Sabe? Então Tem gente que faz Como é que é o nome Daquele negócio Que você dorme E faz Viagem astral Que você fica dormindo E sua Sua alma Sai do corpo Tipo Você consegue se ver Periri pororó Tipo Como é que a alma Consegue sair do teu corpo Entendeu? E não consegue Atravessar uma parede Ficar badando de cara Com a parede Assim Falar Cadê a porta Cadê a porta? Calma lá, né? Vamos Vamos ter aquele negocinho Que eu já falei aqui Em alguns vídeos O pensamento crítico Isso é bem importante Mas uma coisa Que eu concordo É que Por exemplo Se existiu alguma pessoa Que morou Em alguma casa E ela faleceu Só que Ela ficou apegada Com a casa Apegada com algum bem material Aqui na terra Ela não consegue Passar para o outro plano Então Se ela continuar aqui Com este apego Ela acaba se tornando Um obsessor Então assim Por exemplo Uma vez a gente foi Na casa do Rodrigo e da Dani No Spooky Houses E ele mostrou para a gente Uma flauta Tibetana Do budismo tibetano Que foi feita Que isso é uma tradição deles Isso realmente acontece É um costume deles Até Enfim Uma tradição Que Depois que um monge Super topzera Assim Ele falece Eles pegam o fêmur Dele E fazem uma flauta Com o fêmur E aí ele mostrou para a gente E a gente tocou E aí ele explicou Que a partir do momento Que a gente tocou Como era o osso do cara Era uma coisa Extremamente ligada a ele Ele não estava ali na hora Ele estava vagando Só que a partir do momento Que a gente tocou Ele percebeu E foi chamado E apareceu ali Aí o Spooky falou Olha ele está ali na porta Aí eu Meu Deus do céu Tá ligado Então por exemplo Se você compra uma casa E você Não é que o espírito Já está lá na casa Sentado Esperando o rolê Tá ligado Ele pode estar Mas outra sugestão Qual que é a seguinte A casa é o apego dele Então você começa a reformar Você destrói uma parede Você acha que ele não vai perceber Que ele não vai sentir Ele vai logo para lá Entendeu A brisa do rolê O que vocês acham Tipo Comenta aí Fez sentido isso para vocês Fez sentido o que o Ed Warren falou Mas teve alguma assombração Ou outra aparição Depois dessas duas fotos Uma assombração dentro da casa No terreno A Gail Martin disse que não Que a única coisa que aconteceu Foram essas duas fotos E ela nunca ouviu nada Sentiu nada Ou viu nada Vocês repararam que esse vídeo Foi um pouquinho mais curto Né, brisados É que é o seguinte Não tem tantas informações Sobre esse caso Na verdade O Ed e a Lorraine Warren Eles só levaram a foto Para casa Para analisar Aumentar ela e analisar E foi o que eles fizeram E eles fizeram Uma pesquisa rápida Sobre Para tentar descobrir Quem era dona Daquele terreno E provavelmente O vendedor da casa Deve ter falado Quem era dona Ou alguma coisa assim E eles devem ter linkado Ou pesquisado a história Devem ter, bom Possivelmente pode ser O espírito Da velha, né Da mãe do médico Porque o terreno era dela E eles estavam mexendo ali Mas também pode ser Uma outra entidade Ou pode ser um borrão Ou pode não ser nada também, né Porque ficou um borrão branco Vocês concordam? Não dá para a gente entender O que que é, sabe Mesmo se a gente ampliar A foto está embaixo A gente não consegue ver Muito bem Porque filmaram a foto Com uma câmera antiga Então não está tão nítido Para a gente conseguir ver, sabe? Bom, se é espírito Ou não é A gente não sabe Mas uma coisa Que a gente sabe É que quem apoia O canal Muita Brisa Tem vários benefícios Que a gente está preparando Com muito carinho Galera, se liga A gente está preparando Um documentário parrudo Sobre os Smurros O caso Smurros Que é o caso Do Invocação do Mal 2 E a gente vai estrear ele Lá na área de membros Tá? Além disso A gente está preparando Várias outras coisas Todos os dias A gente está fazendo Uma publicação Um conteúdo novo Todos os dias Vai rolar lives, galera Inclusive, ó Vamos anunciar aqui Vamos anunciar aqui A gente vai começar A gente vai começar A fazer live semanal E o nosso sorteio E isso é uma coisa Que a gente vai fazer Todo mês Se você está lá Como apoiador do canal Como brisado oficial do canal Lá na nossa área de membros O que vai acontecer? Você automaticamente Participa de um sorteio Mensal Com produtos Do Muita Brisa Pode ser produto Aqui do nosso cenário Pode ser livro Pode ser camisetas Da nossa loja Enfim, galera É muito da hora Tem muita coisa legal Que a gente está Querendo oferecer para vocês E para os brisados De verdade Entendeu? Da mesma maneira Que vocês reconhecem O nosso trabalho A gente reconhece Que você também Apoia o nosso trabalho E é por isso Que a gente vai colocar O seu nome Nos créditos dos vídeos No final de todos os vídeos Enquanto você estiver Na área de membro Vai ter o seu nome lá Para mostrar Que você é uma pessoa Que merece respeito Que você apoia o canal Muita Brisa E faz tudo acontecer aqui Entendeu? E vai ter vídeo Que a gente vai postar Somente lá Não vamos postar aqui No canal aberto Fechou? E vocês vão ter acesso Aos nossos roteiros Aos nossos erros de gravação E vão ter acesso Antecipado A todos os vídeos novos Do canal Muita Brisa Cara Tudo isso Por um preço Muito simbólico Clica aqui no botão Seja membro Logo ao lado do botão De se inscrever E se inscreve no canal Se você não é inscrito E até a próxima Brisa One, two, three, go Tá bom Fechou Tô aqui de novo Com vocês Meus amores Com essa voz Maravilhosa Bom, já falei isso Da negligenciada E aí é o final Agora é o Fabinho Ah, ah Agora Então agora É o Fabinho E aí é o Fabinho Míkonos 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 Míkonos